Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o hard reset do Samsung J7 Neo Também serve para o J7 normal, que é o mesmo aparelho praticamente Tá galera? Para poder fazer o procedimento, você precisa desligar o aparelho, tá? Então pressiona o botão desligar e desliga Se ele pedir a senha, é só você tirar a tampa e remover a bateria, tá? Já que você removeu a bateria, remova também chips e cartão de memória Bateria tem que estar no mínimo 50% carregada para não dar nenhum tipo de problema no aparelho Dito essas coisas, roda a vinheta e vamos para o vídeo Pronto galera, com o aparelho em mão, o que a gente vai ter que fazer, né? Já inseri a bateria aqui, você vai pressionar o botão home Botão volume mais e botão power, tá? Volume para cima, botão home e power Aperta os três Ele vai vibrar Acendeu a telinha do J7 Neo, você aguarda um pouquinho e solta Pronto Vai aparecer que está instalando o system update, não tem problema Na verdade não está instalando nada, né? Ele só está te enganando aí Ele vai entrar na tela de recovery, que é a tela que a gente precisa para poder fazer o hard reset Ah Davi, o meu está com o robozinho morto aí Calma, calma que a gente resolve, tá? Isso aí é mole para resolver Sabe como é que você resolve? Apenas esperando Deixa ele aí em cima, que ele vai mudar de tela sozinho Aí ó, não deu nem tempo de adiantar o vídeo Já foi para frente aqui Você vai pressionar o volume menos para descer Volume mais para subir E o power para poder selecionar Tá? Então ó, vou descer até aqui ó WIP data barra factory reset Seleciona com power Desce para a opção yes Seleciona com power Aqui ele está mostrando o status, né? Do que ele está fazendo Aí apagou tudo que precisava Desce até o WIP cache partition Seleciona com power Desce até o yes Opa, desce até o yes E seleciona com power de novo Automaticamente ele já volta para essa tela Você ó, o botão de volume desse aparelho aqui está meio bugado aqui Vocês viram ele descendo sozinho, né? Vem de novo para reboot system now E seleciona com o botão power Feito isso O aparelho vai reiniciar sozinho Só deixa ele aí E você vai ver ele voltar todo formatado Uma Um aviso, né? Um aviso a gente precisa passar para vocês Quando você formata o aparelho Ele geralmente volta bloqueado com a conta Google O que é a conta Google, Davi? É aquela conta do Gmail Que você criou quando você comprou o aparelho Que você usa para baixar seus aplicativos na Play Store Se você não lembrar É muito mole para poder desbloquear esse aparelho Muito fácil mesmo Porém, você vai ter que assistir o próximo vídeo Mas, enquanto ele reinicia Fica comigo aí Beleza? Vamos adiantar o vídeo Pronto, galera O aparelho reiniciou, né? Só de aparecer essa opção de acessibilidade aqui embaixo Eu já sei que ele não está bloqueado a conta Google Deixa eu travar o foco Quando ele está bloqueado Ele não aparece a acessibilidade aqui embaixo Mas, tranquilo Clica em iniciar Se a interface do seu estiver de outra cor Não tem problema, tá, galera? É só a versão do Android O meu apareceu a opção próxima Então o meu está desbloqueado Desbloqueado Mas se o seu não aparecer essa opção Link na descrição Eu ensino vocês a fazer o desbloqueio Tá bom? Vou ficando por aqui Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificações E comenta aí Para saber o que você achou do vídeo Beleza? Fiquem todos com Deus Um beijo no seu coração Até a próxima E falou